Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal e nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital e sempre lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PRF pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos à leitura da questão de hoje que diz assim Na informática, um cavalo de Troia, Trojan Horse, é um programa normalmente recebido como um presente por exemplo, cartão virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogo, etc. que além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário Bem pessoal, e aí o que vocês me dizem, certo ou errado essa questão? Pois bem, quando a gente fala do tal cavalo de Troia que pode aparecer na prova como Trojan ou Trojan Horse que são os termos em inglês para esse programa malicioso ele é um tipo de malware, certo? E a principal característica dele de fato é chegar como um presente algo que parece ser bem intencionado por exemplo, eu recebi lá no meu e-mail dito assim cartão para você e era bem perto do meu aniversário aí eu acreditei, achei mesmo que era um cartão dei um duplo clique no arquivo que estava anexado e aí começou a executar de fato um cartão com um texto muito bonito e eu achando o máximo o que eu não percebi é que enquanto eu ia executando esse tal cartão para você que era o tal presente através de portas de comunicação do meu computador o cavalo de Troia, porque isso era um cavalo de Troia começou a mandar pacotes de dados abrindo as portas do meu computador e permitindo a invasão de um hacker ou de um cracker observa o que eu acabei de comentar chegou com um presente algo que parece ser bem intencionado mas na verdade queria abrir as portas do meu computador para um tipo de invasão ou para a colocação de outros tipos de pragas virtuais por isso que a gente diz no texto teórico sobre o cavalo de Troia que ele além de executar as funções para as quais ele foi aparentemente projetado isto é, aparentemente era um cartão para você ele também executa outras funções sem o conhecimento do usuário como abrir as portas do computador do usuário para algum tipo de invasão ou para a instalação de um outro programa malicioso e aí tem um caso que é interessante a gente debater aqui na aula existem tipos de cavalos de Troia dependendo do que são essas outras funções sem o conhecimento do usuário por exemplo, tem o cavalo de Troia chamado Trojan Downloader esse, logo depois que o usuário executa vamos imaginar o cartão para você ele instala outros programas maliciosos obtidos de sites na internet no computador do usuário tem também o chamado Trojan Dropper esse vai instalar outros códigos maliciosos que estão embutidos no próprio cavalo de Troia tem o Trojan Backdoor esse cria portas vulneráveis isto é, inclui backdoors que são portas que ficam abertas facilitando o controle e o acesso remoto de um atacante no computador esse é o mais tradicional Trojan Backdoor, aquele que abre as portas do computador do usuário permitindo ou facilitando a invasão de hackers ou crackers tem também o Trojan DOS esse vai instalar o que nós chamamos de ferramentas de negação de serviço e utilizar o computador desse usuário para realizar ataques a sistema servidor até o sistema servidor parar de funcionar e negar o seu serviço existe também o Trojan Destrutivo esse é bem grave porque esse usuário executou o cavalo de Troia o cartão para você e ele vai lá e quando o usuário faz isso ele altera ou ainda apaga arquivos e diretórios e muitas vezes pode até formatar o disco rígido do usuário e deixar o computador totalmente fora de operação tem também o Trojan Clicker esse é para redirecionar a navegação do usuário para algum site específico justamente com o objetivo de aumentar a quantidade de acessos daquele site ou apresentar algumas propagandas específicas tem também o Trojan Proxy esse vai instalar um servidor de proxy possibilitando o invasor fazer uma navegação anônima em sites sem que o invasor seja percebido porque ele finge então que é o proxy que é o próprio computador aqui desse usuário bem intencionado que está acessando os recursos então ele dá anonimato para o invasor tem o Trojan Spy que instala um programa chamado Spyware no computador do usuário e começa a coletar várias informações como senhas, números de cartão de crédito e enviar para esse atacante que instalou o Spyware através do Trojan tem o Trojan Banker ou Bancos esse é específico para coletar dados bancários do usuário ele é tipo a ideia do Trojan Spyware que instala o Spyware só que específico para sites de internet banking que são acessados pelo usuário então percebe que além do termo Cavalo de Troia ainda tem variedades de tipos de Cavalo de Troia dependendo do que ele instala dependendo do que ele faz depois que o usuário acreditou que era um presente quando na verdade era um presente de grego como a gente diz bem, vamos ler a questão de novo que dizia na informática um Cavalo de Troia Trojan Horse é um programa normalmente recebido como um presente parece ser um presente parece algo bem intencionado como cartão álbum de fotos, protetor de tela um jogo mas que além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado quer dizer, parecia ser um cartão para você também executa outras funções normalmente maliciosas sem conhecimento do usuário aí a gente viu diversas funções determinando tipos de Cavalo de Troia dependendo da função que ele executa uma das mais importantes é abrir as portas do computador do usuário para algum tipo de invasão portanto vamos marcar como certo essa questão valeu pessoal mais um assunto importante aí resolvido e se gostou do nosso vídeo não esquece, marca um gostei se inscreve aqui no nosso canal desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal pode acessar o nosso site o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo valeu pessoal grande abraço até a próxima aula e bons estudos